A proposta evangélica para todos nós é que nos abramos ao poder de Deus, que nos abramos e vivenciemos a proposta que Deus tem para cada um de nós. Muitas vezes nós imaginamos Deus como aquele que faz uma proposta única para todos, como se uniformizasse toda a multidão de fiéis. Mas o nosso Deus é aquele que age de maneira individual, não se repete. A cada dia sinais são nos dados. E muitas vezes nosso coração se fecha porque estamos tão acostumados a viver a superficialidade, a nos entregar às rotinas. Estamos tão acostumados a deixar que o desamor faça parte de nossas vidas. E é por isso que o evangelho de hoje faz um grande alerta para esta geração. Jesus, se por um lado estava falando às multidões, mas por outro lado ele queria atingir cada indivíduo. E esta mesma palavra e esta alerta feito, aqueles que não estavam aceitando Jesus como Senhor, como Messias. E é interessante que bastava olhar para ele e observar que ele era diferente. E não só isso, sua vida, os acontecimentos. Jesus foi realizando tantas obras, mas aqueles que estavam ali não conseguiam enxergar. E não enxergavam porque queriam espetáculos. Enquanto Jesus fazia de maneira simples a grande manifestação do amor. E o amor é esse que nos alcança de maneira simples. Por isso é necessário ter um coração aberto para perceber a Deus. É preciso estar plenamente atento, porque o nosso Deus é um Deus muito simples. Os seus milagres acontecem o tempo todo, todos os dias acontecem um grande milagre, porque cada dia é um grande milagre de Deus. E às vezes nós não vamos percebendo o quanto Deus se manifesta, age fora, mas sobretudo, dentro de cada um de nós. E o grande risco é que nos fechemos a esta manifestação de Deus. Deus também se manifesta a cada um de nós por meio das pessoas que Ele põe em nossa volta. E às vezes nós queremos que tudo aconteça da maneira que determinamos. Mas é preciso permitir que aconteça da forma que Deus determina. E para isso é preciso fé. Jesus hoje alerta a geração e chama a geração de má. Má porque não perceberam a presença de Deus. E a pergunta que eu me fiz ao ler esse Evangelho é se eles não perceberam mesmo, ou se ao perceber eles viram o quanto precisariam mudar. Porque o Evangelho é assim. Ele nos muda. O Evangelho não nos deixa igual quando nós temos o contato com Ele, imediatamente as situações vão mudando em nossa própria vida. Por isso é muito necessário. Às vezes alguns fingem não conhecer, fingem não perceber, porque não querem uma mudança. E a pergunta que nos vem é justamente essa. Qual a mudança que o Evangelho tem nos pedido? Estamos num mês missionário. E nós precisamos reconhecer que nós somos missionários. E muito mais do que pedir um sinal a Deus, muito mais do que reconhecer os sinais de Deus, é preciso ser nesse mundo um sinal de Deus. Que a nossa vida, que as nossas palavras, que as nossas ações possam manifestar nesse mundo sinais de Deus. Nós sabemos que existem sim pessoas más, mas nós não podemos ser essas pessoas. Jesus, ao falar para a multidão e chamar a multidão de má, deixa a multidão um pouco nervosa. Mas, de fato, quantos são aqueles que deixam de lado o amor para viver uma vida no desamor e para fazer da sua vida uma grande manifestação do desamor? Nós, cristãos, não podemos ser assim. Por mais que hajam com Deus desamor e maldade para conosco, pelo cristianismo, por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, precisamos responder com muito amor. E é assim que tudo começa a transformar em nossa volta. Mas para que tudo se transforme em nossa volta, é preciso que primeiro transforme dentro de nós. e para que algo seja transformado dentro de nós, é preciso abrir ao Evangelho, permitir que Deus se faça em nós e reconhecer os sinais que Ele nos dá todos os dias. O dia que nasce, uma nova oportunidade, as pessoas que Ele coloca em nossa volta. Às vezes, alguns sinais nos corrigem, outros sinais nos lapidam, outros nos podam. Nem sempre os sinais de Deus são só carícias. Muitas vezes é uma grande correção. A palavra dEle hoje, as multidões, foi uma correção. E nós precisamos ser corrigidos constantemente. Não fiquemos tristes e nem nos fechemos quando Deus nos corrigir. Porque em cada correção, há grande oportunidade de ser melhor. E quanto mais formos melhores, mais seremos uma manifestação de Deus neste mundo. Um sinal dEle a aqueles que mais precisam.